Os Yonkous são os piratas mais poderosos dos mares, e ao longo da história já tiveram vários Yonkous, que sempre era substituído quando algum deles morria. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como foi a morte de cada Yonkou. E se você quer saber, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e hoje vamos ver como foi o fim de cada Yonkou, os piratas mais poderosos dos mares. Cada um deles fez um grande nome nos mares, e tiveram grandes histórias finais. Mas claro, eles só não foram tão grandes quanto é o seu like. Então deixem o seu like nesse vídeo, porque ele realmente é o maior. Mas então, vamos agora para o fim dos Yonkous. Começamos então com Barba Branca. Depois de descobrir que Ace havia sido capturado pela marinha e estava prestes a ser executado, Barba Branca imediatamente reúne suas tropas para atacar a base de Marineford, na esperança de salvar Ace antes da sua execução. A frota do Barba Branca então se infiltrou na baía de Marineford, e seus navios se levantaram para enfrentar os fuzileiros navais. De pé na proa de seu navio, Barba Branca imediatamente já cria dois terremotos com o poder de sua fruta do tremor, fazendo com que duas enormes tsunamis comecem a se formar pronto para inundar toda Marineford. Mas antes que isso acontecesse, Aokiji pula e as congela. Chegando lá, Barba Branca se depara com os três almirantes, o almirante de frota Sengoku e o Shichibokais. Então ele é atacado pelo Aokiji, mas ele se defende. O Mihawk e o almirante Kizaru também deram uma enxurrada de ataques de laser e de longo alcance nele, mas os ataques foram parados por seus companheiros. O almirante Akainu até mesmo lançou meteoros de magma na baía de Marineford, mas o Barba Branca pegou um deles com sua espada sem problemas. Enquanto a luta continuava, de repente, o navio cai do céu com Luffy e vários fugitivos de Impel Down que estavam ali para resgatar o Ace. Barba Branca então continuou enfrentando os almirantes, mas no meio da luta ele teve um enfraquecimento por causa da sua doença e foi atingido por um ataque do Akainu. Nesta hora, aproveitando da sua vulnerabilidade, vários fuzileiros navais o atacaram com lâminas e tiros de bazooka. No entanto, ele continuou resistindo e lutando contra eles, se recusando a morrer até garantir a segurança de seus filhos. Nesta hora, os fuzileiros navais tentaram executar o Ace, e o Barba Branca não conseguiu detê-los. Mas, para sua surpresa, o Luffy nocauteou os guardas com seu haki do rei e indo onde o Ace estava, o Luffy consegue soltá-lo deixando o Barba Branca bem mais aliviado. Mas, esta felicidade foi apenas temporária. Vendo o Ace livre, o Barba Branca grita para sua tripulação escapar enquanto ele encontraria seu fim aqui no final desta era. E ele se preparou para sua posição final contra os fuzileiros navais. Ele rejeitou os apelos de sua tripulação contra isso e começou a atacar mais uma vez. Ao ver o Ace, o Barba Branca perguntou se o Ace achava que ele era um bom pai, o que o Ace disse que sim. No entanto, alguns instantes depois, o Akainu ataca novamente e faz um ferimento fatal no peito do Ace, fazendo o Barba Branca chorar enquanto vê o seu filho morrer ali na sua frente. Então, enfurecido com a morte do Ace, Barba Branca atacou brutalmente Akainu com um soco de terremoto na sua cabeça, que revidou acertando um soco de magma que desintegrou na hora boa parte da cabeça do Barba Branca. Mas, mesmo assim, o Barba Branca continuou atacando com golpes poderosos que danificou fortemente o Quartel General da Marinha. O ataque criou um abismo que separou o Barba Branca de sua tripulação, enquanto o Imperador continuava lutando contra os fuzileiros navais com toda sua força. Mas, nesta hora, a batalha foi interrompida pela chegada dos piratas do Barba Negra. Barba Branca, imediatamente ao ver Barba Negra, criou um terremoto na parede em que ele estava com a intenção de vingar o companheiro que lhe matou. Com isso, Barba Branca atinge ele com sua espada e bate furiosamente sua cabeça no chão com um soco imbuído de terremoto. Enquanto o Barba Branca vinha com toda sua fúria, o Barba Negra e a sua tripulação começaram a atingi-lo com vários tiros e lâminas. E com isso, então, nesta hora, percebendo seu fim, o Barba Branca disse a Barba Negra que, apesar dele carregar a inicial D, ele não era uma das pessoas que o Roger estava esperando. Ele, então, proclamou aos fuzileiros navais que a descoberta do One Piece resultaria em uma grande batalha que engolirá o mundo inteiro, declarando que o One Piece é real. O Barba Branca, então, pede desculpas silenciosamente à sua tripulação e se despede, morrendo depois de ser cortado 267 vezes, atingido por 152 tiros e por 46 balas de canhão. E mesmo na sua morte, ele permaneceu de pé e não teve um único ferimento nas costas, mostrando que em nenhum momento ele virou as suas costas para a batalha. E como próximo temos Kaido. Assim que o Luffy chega em Wano e vê o estado deplorável que estava o país, ele descobre tudo o que o Kaido e o Orochi fez para os cidadãos, e enfurecido, ele declara que vai por um fim de uma vez por todas esse governo cruel do Kaido. Então ele faz uma aliança com várias outras pessoas que também queriam derrubar o Kaido. E assim surgiu a aliança Ninja Pirata Minx Samurai. Algum tempo depois, enquanto o Kaido estava passando por Okobori, o Luffy o veio acerto um soco na cabeça, mas a diferença entre suas forças era enorme. O Kaido facilmente se levanta e com apenas um soco derrota o Luffy, levando ele para a prisão de Udon. Enquanto isso, a Big Mom chega em Wano e ela com o Kaido fazem uma aliança para conquistar o mundo juntos. Após a aliança com a Big Mom, o Kaido já não queria mais estar ao lado do Orochi, então ele o decapitou. Ele explica que planejava mudar sua base para a Capital das Flores, e transformar o Uano em uma nação pirata. Além disso, ele deu aos subordinados do Orochi a opção de se juntar a ele ou morrer. Então, não querendo morrer, todos os subordinados do Orochi se submetem ao Kaido. Assim, ele se tornou o único governante de Uano. Assim que o Kaido faz isso, os bainhas vermelhas chegam até onde ele estava e o atacam, começando assim uma batalha. Enquanto eles lutavam, o Kaido usou o seu poder para levantar toda a ilha de Onigashima e começou a movi-la para a Capital das Flores. Enquanto isso, o Luffy foge da prisão de Udon junto com o Kid, e se reunindo com o Zoro, o Lau e o Killer, eles vão até Onigashima enfrentar o Kaido e a Big Mom. E então, eles começam uma batalha. Enquanto estavam lutando, mesmo tendo a vantagem numérica, os cinco supernovas não conseguiam deter os dois Jionkou juntos. Então, eles percebem que precisavam separá-los. Com isso, o Lau e o Kid, o Killer, conseguem separar a Big Mom e o Luffy fica lutando contra o Kaido. Mas, assim como a primeira vez, o Kaido facilmente derrota o Luffy e joga ele lá de cima de Onigashima. Enquanto o Luffy era resgatado e se recuperava para voltar a lutar contra o Kaido mais uma vez, Yamato foi até o seu pai para segurá-lo até a volta do Luffy. No meio da luta, o Kaido tenta convencer Yamato a se aliar a ele. Ele diz como ela será útil e explica o quão valiosa é a sua fruta. Mas, vendo que Yamato não iria se aliar a ele, o Kaido começou a atacá-la para matar, sem nenhuma compaixão se ela era sua filha. No momento em que Yamato estava se cansando, Luffy e Momonosuke aparecem no céu. O Luffy pede para que Yamato deixe o Kaido com ele e volta a lutar contra o Imperador mais uma vez. Desta vez, a luta entre eles estava bem equilibrada. Com eles trocando golpes extremamente poderosos, o Kaido começa a rir e se empolga com a luta, finalmente reconhecendo a força do Luffy, e se divertindo em uma batalha difícil depois de muitos anos. Mas, quando a batalha estava chegando no seu clímax, com Luffy e o Kaido dando o ataque final com todas as suas forças, um agente da Cip Zero interrompe a batalha distraindo o Luffy, e fazendo com que o Kaido acertasse o ataque com toda a sua força nele, o nocauteando na hora. Quando o Kaido percebeu isso, ele ficou furioso. Depois de tanto tempo esperando por um oponente, ele ganha apenas por uma distração. Então, enfurecido, ele ataca o agente da Cip Zero com toda a sua raiva. E depois disso, ele vai até o castelo e anuncia para todos que o Luffy está morto. Mas, de repente, um barulho de tambor começa a ressoar por todo o Nigashima. E se era, a batida do coração do Luffy. Então, com uma aparência totalmente nova, o Luffy se levanta mais uma vez, deixando o Kaido feliz e empolgado para continuar sua luta. Nesse momento, o Luffy tinha despertado a sua fruta, que esse tempo todo era uma zoa mítica do modelo Deus do Sol Nika. E com esses novos poderes, eles continuam sua luta. Com o Luffy agora ficando muito mais forte, até mesmo surpreendendo o Kaido com sua nova força. Ao ponto do Kaido não reconhecer que aquele era mesmo o Luffy de antes, e perguntando quem ele era. Com o Luffy respondendo que será o Rei dos Piratas. A luta então continua e chega no clímax mais uma vez. Desta vez, com o Luffy e o Kaido usando seus ataques mais poderosos. O Luffy crescendo sua mão quase do tamanho de Onigashima, e Kaido criando um dragão enorme de chamas em volta de seu corpo. Os dois ataques então se chocam, mas o ataque do Luffy foi mais forte. E ele socou o Kaido com tanta força no rosto, que quebrou seu chifre esquerdo e o mandou com toda força para o chão. Inconsciente, o Kaido voltou à sua forma humana, caindo tão fundo no chão que chegou na Câmara de Magma de Uano. Como resultado disso, um vulcão subaquático entrou em erupção, causando uma enorme explosão onde ele estava. E até o momento, ainda não temos uma resposta se ele morreu ou não. Mas depois dessa derrota, seu governo cruel em Uano finalmente acabou. E agora, como próximo, temos a Big Mom. Depois que o Luffy atacou o Ok que estava indo para Uano, a Big Mom entrou em contato com o Kaido, exigindo que quem mataria o Luffy seria ela. O Kaido não aceitou porque ele mesmo queria acabar com o Luffy, mas mesmo assim, a Big Mom foi para Uano. Chegando lá, ela é levada imediatamente até o Kaido. E assim que os dois se encontram, eles começam uma batalha que levou vários dias e noites seguidos, até que eles chegam em um acordo. Os dois decidem fazer uma aliança para conquistar o mundo juntos. Após a aliança, eles então se encontram com o Luffy, Kid, Zoro, Lau e Killer, que se reuniram para derrotar os dois Yonkous. Após começarem a luta, os cinco supernovas percebem que o Kaido e a Big Mom juntos são muito poderosos, então eles planejam separá-los. Com isso, o Luffy fica lutando contra o Kaido, enquanto Lau e o Kid conseguem separar a Big Mom. Vendo então que a Big Mom era um oponente assustador, os dois decidem ativar o despertar de suas frutas. Lau reveste sua espada com sua Rune, causando descargas elétricas na Big Mom de dentro para fora, enquanto o Kid a tornou magnética, fazendo com que várias vigas de metais fossem atraídas até ela e a esmagassem no chão. Mas isto ainda não foi o suficiente. A Big Mom se levanta furiosa e roubando a alma de todos em sua volta para se fortalecer, ela então ataca Lau e Kid. Mas eles continuam lutando e acertam a Big Mom mais uma vez, quebrando um de seus braços e suas costelas. Lau então usa o despertar na sua lâmina e pula em cima da Big Mom, fincando sua espada no peito dela e atravessando para baixo. A espada do Lau continua a se estender para baixo, atravessando o Nigashima inteiro e chegando no solo lá de baixo. A Big Mom quando vê isso fica assustada, e começa a se debater com medo que o Lau solte mais uma onda de choque pelo seu corpo. Mas o que o Lau estava preparando era muito pior do que ela esperava. Quando sua espada se estendeu o suficiente para tocar o solo abaixo de o Nigashima, o Lau dispara uma onda de choque tão destrutiva, que causou um buraco gigante em tudo que sua lâmina estava tocando, criando um buraco no peito da Big Mom e abrindo uma cratera em Nigashima. Então sem perder tempo, o Kid constrói um canhão gigante magnético, e dá um disparo direto na Big Mom, empurrando ela para o buraco que o Lau tinha feito no chão com seu último ataque. Mas a Big Mom se recusa a cair. Ela começa a segurar firme a beirada do buraco, e como última tentativa de sobreviver, ela ativa mais uma vez sua técnica de roubo de alma, roubando a vida de todos aqueles que estavam em volta. Mas nenhuma gota da expectativa de vida do Lau e do Kid eram roubadas. Eles não estavam com nenhum pingo de medo da Big Mom naquele momento. Nesse momento, a Big Mom, vendo que o roubo de alma não estava dando certo, resolveu chamar seus homies. Mas nesse instante, Lau cria uma sala silenciosa em volta dela, fazendo com que dentro da sala não tenha nenhum som. Não importava o quanto a Big Mom gritava, ninguém conseguia ouvir. Então ela não conseguia dar ordens para os seus homies atacar. Com isso, nesse momento, o Kid dispara mais uma vez, empurrando a Big Mom para dentro do buraco, e arremessando ela para fora de Onigashima. Ela cai com uma força tão grande no chão, que causa uma explosão. E ela acaba afundando tanto, a ponto de chegar na câmara de magma do país de Wano. E no final, a filha da Big Mom, a Charlotte Puddin, menciona que a sua mãe foi morta. Mas ainda não temos uma confirmação se ela de fato morreu, já que em One Piece, uma regra é clara. Se você não viu o corpo, então esse personagem pode voltar. E bom, galera, mas o que você acha? Você acha que o Kaido e a Big Mom realmente morreram? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, porque isso é uma ajuda gigante para o canal. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, você sempre vai receber e nunca vai perder nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.